Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah E aí, pares ou pares, aí depois você começa, se eu falo no violão, agora você tem o direito de louvar, certo? Quem que é bateria boa, grito o quê? Você que tá aí no fundo, chega mais perto, você que tá aqui, levanta a mão pra cima, certo? Tá agulhando só, tio? Tá agulhando, tá agulhando pra cá, tá agulhando Aí, posso puxar? Aí, tá bonito o Batalha da Leste, tá na hora Vem geral, vem, oh E o melhor MC do mundo do dia, foi iniciante, o que vocês querem ver? Essa força de vantagem que vai te fazer gigante, o que vocês querem ver? Isso aqui Bata ele, cara, bata ele, cara, o Celeste, cara, o Celeste, cara Ó, 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 ó E aí, paT, satisfação, pai Quem mais de três? Dois, o Ristar E aí, pa, pode vir, qualquer um oponente na frente, pois eu vou bater Você aqui não é tão inteligente, não importa o oponente nem a ocasião Amasso qualquer MC e mando todos pro caixão Você é só mais um que tá na minha frente, mas você vai tombar porque você é prepotente Parabéns porque eu faço telefree, só que é só o aquecimento regional é logo ali Fechou? É assim que a gente faz e começa Porque esse MC fraco aqui nunca me presta Por isso que hoje você vai perder sua cara Porque eu já falei e eu cumpro com a minha palavra Que hoje eu vou ganhar de qualquer um que vem na frente Pois como eu te falei você é o MC prepotente Pode olhar pro lado porque você não me encara Pois isso daqui é batalha e você não aguenta o cara a cara Realmente mano você é babaca, você toma saca Você trocou com o Young e aqui você não destaca Me desafiou, acho que tá ficando louco Eu botei minha cara a tapa e coloquei meu corpo a soco Então, você já fez muito bem, tô pra trocar Agora eu vou matar seu MC em comum Você falou que você mata todos os MCs Mas eu faço indiferença, truto eu não sou qualquer um Então, você tem que tá entendendo Eu não vou nem falar que eu sou especial Mas esse cara já começou um round de ataque Já tava em Piripaque e falou do meu regional Realmente, o regional tá logo ali Se você não se classificar, meu chute Eu vou morrer de rir Pra mim você é um doente Olha no seu ataque Eu que sou o prepotente Você já tá se garantindo na competição Já tá se achando um monso Com o mic na mão Mas só que eu não sou povo Eu não tô com tentáculo Pra tá na classificação tem que passar obstáculos Eita calaio Eita calaio Vamos aí, certo? Pro águia de rima Barulho quem gostou do Versalys de Yung Ooooooo Não foi pro águia de rima, chapéu Mas barulho quem gostou das imagens de The Poi Ooooo E o Gui 1 a 0 e quem terminou Oceano Tá meio fraco, hein E tudo que vai Oceano Hoje eu vou passar um pra cima, Zona Red É isso que eu tô observando Não sei o que eu tô, parceiro Tá ligado, né? Tamo junto Ei! Ei! Roo! 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 Roo na chileira é um belasaco que eu corto quem sabe muito bem serão na mão mas só volta pra casa se é só o bonde do tigrão e tá achando muito bem então entrar na fila que o bonde do tigrão conhece o bonde dos gorila então se eu sou o King Kong mas você tá chapada, acho que serão chichang chung, eu sei lá você sabe muito bem que você já era tira essa camisa, você não representa Itaquera então vamos lá como que eu não represento Itaquera se eu tô aqui toda semana tá vendo como aqui os seus versos nunca emanam por isso que agora eu vou te dizer eu tô vestindo a camisa coisa que eu não vi você fazer fechou, é o que eu falo SMC falou, agora me danifique quando ele chegar, vai mandar e eu mato o Yonghi se ele for pro nacional, eu que vou morrer de rir só que agora, se eu entro no VO eu vou te tirar lá do regional quem ri por último ri melhor puxou SMC tá toda vez em quando na mesma contradição eu te dei parabéns pelo UF regional que você já chegou e chegou no estadual só não esquece que hoje eu tô pra matar você e se você buscar na minha frente eu volto pra correr eita terceiro 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 hoje eu vou te dar a minha frente pra mostrar pra ela aqui para vocês tem um sinal de futebol pôr tchau 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 E tem um ou, 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 não tem nada E você deixa eu olhar Ou, 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 não tem nada Mas vamos lá, eu vou matar o Yogi Mais uma vez no freestyle Eu devo um freestyle free Represento Itaquera E depois pego minha taça Eu sou corintiano, se não for sofrido, não tem graça Entendeu? É assim que a gente faz nessa batalha Você tá vendo, mano, que agora eu já vi sua fara Você não entendeu que eu faço a minha rima de verdade Hoje você não vai passar Nem se for pra penalidade É só penalidade Seu cabeça te pague Você ganhar de mim Vai ser só um milagre Eu sou corintiano também Você fica de luto E eu jogo com raça até o último minuto Então, não importa Olha essa vida Você falou até que eu não visto a camisa Respeita minha história Minhas rimas, meu trampo Tem quem mexe a camisa e tem quem vai jogar no campo Eu, 4 mil e 5 mil pra colada Você falou que era um bonde do turismo E que fudeu E corintiano também Só que aqui cê vacilão Quem nasceu pra ser gorila Nunca mais ser gabião Eu posso ser gorila Também vou ser gabião Posso ser qualquer animal Não importa ocasião Mas ó que o depoio agora tomou no cu Porque você é gavião, mas tá na pele de urubu Eu tô na pele de urubu Eu te amo essa cacaça e hoje cê tomou no cu Mas igual que animal, pra mim você é vacilão Hoje é espécie do ovio, coloquei extinção Coloque extinção, faço com o coração E tô com o mic na mão Coloque extinção, essa ideia do animal Me coloque extinção, o último a pisar no nacional Grande bosta, meu amigo Só que agora eu faço o verso e aqui eu prossigo Vou tirar o iogipo, eu só mando arrumar se encher Estou olhando pro próximo representante de SP O próximo representante que agora tá perdendo Cadê? Cadê? Procurei, não tô vendo Cê sabe que agora é um incentivo Cês tão olhando aqui pro próximo Vai ter um dois ano consecutivo Gol! Vai ter um três ano consecutivo E marcha! Aí! Pra um sonho com vontade, hein? Sem perder o pique no número solo, hein? Vou ter um pique Para ver quem gostou das imagens de The Pop! Para ver quem gostou das imagens de Ongui! The Pop é a próxima fase, mas é muito, muito, muito barulho pro Ongui família!